Olá, eu sou o Márcio do site bombarco.com.br e hoje a gente vai mostrar as principais características da Benetro Chipsy Troller 34, um barco tipo troller, é um tipo diferente que prioriza o conforto. Então hoje você vai ver a navegação, a parte interna, a parte externa desse barco e as principais características. Vamos conferir. Então o troller prioriza bem o conforto dos tripulantes e a segurança. Já para começar, aqui na plataforma de popa a gente tem um acesso bem amplo, bem confortável, com alguns pegadores até a mais, para a gente ter um acesso seguro nessa embarcação. Partindo aqui para a praça de popa, nós temos um banco e a integração total da parte externa e a parte interna do barco, com acesso ao fly e dois corredores laterais. Um, esse aqui a Boreste, tem até uma porta que me dá mais segurança, um costado alto, que me dá bastante segurança nesse nesse, nesse, nessa, nesse passadiço, que me dá acesso à proa. A gente tem uma boa circulação em todo o barco. Então esse é o acesso, né, que me leva, como eu falei, até a proa. Bem confortável e bem amplo. E aqui a gente tem uma porta de acesso ao posto de comando, direto do posto de comando e uma outra portinhola aqui de acesso, na hora de atracar e de acesso à embarcação, que me leva então até a proa. Então o acesso à proa é bem largo. Vem, posso vir com uma circulação bem, bem livre, né, de popa à proa, inclusive saindo do posto de comando ali também. Então me dá um acesso fácil aqui à âncora. Eu consigo fazer, manusear aqui sozinho até a embarcação. Tem dois paióis, guincho elétrico e aqui no centro um solário de proa, também bem grande, para até oito pessoas. Vamos conhecer agora dentro desse barco. Bom, a gente tem aqui no posto de comando do Shift Troller 34. Esse é o posto de comando interno. O comando do acelerador aqui tem um apoio bacana para o braço, o GPS, os equipamentos aqui na frente, todos os equipamentos do motor, rádio, o bolt ruster e os botões aí de luz, tomada, âncora, tudo aqui também bem à mão. Vamos lá da pilotar lá de cima e eu vou mostrar o posto de comando lá do Fly. E aqui a gente tem o Fly do Shift Troller 34. O Fly é um espaço para a gente conseguir navegar, conseguir ver toda essa parte aqui, 360 graus, né, na hora da navegação e é um bom lugar também para se fazer manobra. Além disso, a gente tem um espaço aqui atrás. Esse espaço todo tem cinco metros e meio de comprimento. Então esse espaço de trás a gente consegue colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma espreguiçadeira e um bote também. Tem um sofá em L, uma mesa para refeição rápida do lado do posto de comando e no posto de comando confortável, com uma visão bacana de todos os 360 graus aqui. Acelerador, bolt ruster, trim, GPS aqui na frente, os relógios. E aí completa o espaço para a gente ter uma bela navegação aqui de cima. Olha aqui pessoal, é bem interessante esse tipo de navegação com esse barco, que é um barco que o casco dele é um casco já semideslocante e ele plana muito rápido. Na verdade, a transição do semideslocante tipo planante, você quase não sente. Então você vai ter uma autonomia muito grande com esse barco e um conforto e uma segurança bem bacana na navegação. Esse barco já vem com um piloto automático também, de fábrica. E a gente consegue... Então a gente liga aqui o piloto automático, vai conversando aqui com os amigos, pode ir lá embaixo tomar uma coca-cola, tranquilo, com bastante conforto, sem muito balanço, sem muita tripidação. Então a gente tem um tipo de barco que prioriza a vida a bordo. O barco ele é bem amplo, espaçoso. Esse espaço aqui da cozinha, da sala de estar, da cozinha, do posto de comando, ele tem uma integração total com a parte externa também. Inclusive seria uma extensão, né, com uma varanda. Pode ser fechado com total ou com vidro deslocando da direita pra esquerda e também com tela mosqueteiro. Inclusive com ar condicionado em toda essa área aqui, inclusive a área externa, tá? Se a gente fechar com essa capa. Essa parte da sala vira um camarote também. A gente consegue fechar aqui com uma cortina, fecha aqui, fecha todos os lados e fica um camarote isolado de toda a outra área do barco. Mais pra frente então a cozinha, né, o posto de comando e o acesso aos camarotes. Vamos conferir ali embaixo. Aqui eu tô na área dos camarotes. Ao todo são dois camarotes, um do meu lado direito com uma beliche e ar-condicionado, com alguns armários também e as gaiutas, né? Do meu lado esquerdo eu tenho um banheiro, ducha, pia privada, banheiro fechado. E aqui na proa eu tenho um camarote de proa e também com bastante armário, uma cama de casal e levantando aqui eu tenho um paiol bem grande embaixo do colchão. Aqui também fica o acesso à casa de máquinas. Esse barco é o sistema pé de galinha e o motor é um Cummins QSB de 425 HP. E esse foi mais um Raio X Bom Barco, dessa vez do Shift Troller 34. Espero que vocês tenham gostado dessa embarcação, desse modelo vida a bordo. E gostaria de agradecer à Marina Portulha Bela por disponibilizar esse barco pra gente fazer essa gravação. Mais informações e outras lanchas encontrem no nosso site www.bombarco.com.br Te vejo aqui no mar.